O exercício físico, ele nunca deve ser feito, claro, em excesso. Tudo que é feito em excesso é ruim em tudo na vida. Mas se a pessoa tem vontade de fazer exercício, se ela gosta de fazer algum esporte, se ela gosta de correr, ela faz aquilo que ela gosta de fazer, enfim. Não é proibido nada, mas escute seu corpo, sabe? Às vezes ele te diz, às vezes não, ele te diz o tempo inteiro o que está acontecendo com ele. Se você sente alguma dor, é porque alguma coisa está errada. Se você está muito cansado, se aquele exercício que você está fazendo não está te fazendo bem, para de fazer. Não se sinta culpado, ah, eu preciso correr, eu preciso... você não precisa nada. Você faz aquilo que faz bem para você. O que você gosta, o que te beneficia. Em primeiro lugar é isso, eu acho, sabe? Essa coisa de eu preciso fazer, essa busca por alguma coisa que a pessoa nem sabe o que ela está buscando. Às vezes é um vazio interno que tenta se... É um vazio, exatamente. Quando a pessoa não se aprofunda, não para para se escutar, não para para escutar o corpo. Ela fica em busca de alguma coisa, né? E no site, nos livros da Terrestre, tem movimentos. Se vocês quiserem experimentar, vocês vão perceber isso. Dá um endereço do site que a Tatiana já vai colocar no chat. É www.antiginastica.com.br Como você fala, sem acento nenhum. Tem uma experiência também no site, se você quiser experimentar e descobrir um pouco sobre você. Dá para fazer. É muito interessante. Só pelo site dá para fazer. Faça, que é muito interessante. Não deixe de fazer. Você vai se surpreender. É muito bacana. Essa é a promessa da Daniela. Conferindo, entrando no site para fazer o... Qual o link, como é que faz o caminho, entra no site. Entra no site, você vai ver como fazer... Tem vários ícones ali, mas tem um que é descobrante ginástica, como fazer uma sessão e você vai ler. É bem interessante. Tatiana, como é que está o nosso chat? Muito movimentado, João. É um assunto muito interessante. Val Barone pergunta, o tratamento com a antiginástica em grupo tem um tempo específico? Olha, tempo, realmente não existe um tempo específico. Por exemplo, não é um protocolo, né? O corpo, cada corpo vai responder de uma forma diferente. Então, você vai fazer, você vai descobrir o que o seu corpo vai te dizer, enfim, você vai soltar as suas tensões. Então, não existe, assim, um final para o trabalho, né? Agora, a única coisa que a gente fala quando a pessoa chega para mim, por exemplo, ela vai fazer uma entrevista, a primeira coisa é uma entrevista, e eu falo para ela fazer pelo menos um ciclo, que a gente chama. São três meses, para conhecer realmente o trabalho. Então, a pessoa começa, faz algumas sessões e existe um ciclo, faz esse ciclo. E aí, depois você avalia o que você sentiu, o que você achou, quais foram os seus benefícios. Enfim, não existe realmente um tempo específico. Mas, nas primeiras sessões, você já observa bastante mudança no corpo. Daniela, quem foi a Therese de Berterra, a fundadora, a criadora desse método, desse trabalho da antiginástica? Como é que ela chegou a esse trabalho? Conta um pouco da experiência dela. A Therese de Berterra, nesse livro, O Corpo Tem Suas Razões, ela conta a história da vida dela, ela conta como chegou no trabalho. É bem interessante. Ela teve, aos 36 anos, ela tinha dois filhos pequenos, casada com um psicanalista, e ele foi assassinado por um paciente no hospital. E ela ficou extremamente vulnerável, e uma situação terrível para ela, e ela, nesse momento, ela diz que existe uma descarga de adrenalina muito grande, né? Você perde alguém que você ama, e com dois filhos pequenos, ela teve que reconstruir a vida dela. E, naquele momento, ela, ou ela escolhia, por não viver, ou ela escolhia viver, ela escolheu viver. Então, ela foi atrás de, um dia, ela conheceu a Suzielle, que chama, chamava uma mulher que fazia uma terapia com bolas, e ela experimentou aquilo no corpo dela, e ela começou a ir atrás de outras terapias, ela foi fazer uma faculdade de fisioterapia, mas ela se decepcionou um pouco, porque é visto como partes, né? O corpo, ele é separado. Primeiro, a cabeça é uma coisa, o pé é outra, o ombro é outra. Então, ela não pensava assim, ela pensava o corpo já como uma unidade. E aí, ela foi estudando várias terapias, do Jung, Freud, Reich, e com a observação, com o trabalho dela, ela chegou na antinastia. É, você falou dos nós, né? Os nós energéticos e orgânicos e musculares, é uma visão bem reichiana, né? Do orgone, aquela coisa, a história do Reich, tá? E aí, ela foi experimentando, é uma história interessante, quer dizer, a partir de uma tragédia, de um ponto trágico na vida dela, ela deu um salto, descobriu, experienciou, até com ela mesma, imagina. Sim, sim. É, no caso dela, foi assim, mas a gente não precisa também descobrir o nosso corpo através sempre de alguma coisa trágica. Claro, claro. A gente pode descobrir o nosso corpo a qualquer momento e pelo lado prazeroso do corpo, né? Ter prazer com o corpo é o principal para a saúde. As articulações estarem bem encaixadas, os músculos estarem no lugar deles. Quando você começou o programa falando da Grécia, então tem um, tem um encaixe do corpo. A gente precisa, a gente busca isso. Os músculos estarem no lugar deles, a respiração está solta, pra você poder respirar plenamente, né? Assim, a respiração não dá viver. Você ter o seu corpo, essa energia do corpo fluindo. E isso é viver bem, né? É ser feliz. Essa coisa, ah, eu preciso ser feliz, né? Eu preciso ser feliz porque eu preciso estar bem comigo, né? Isso é o primeiro passo, né? É o primeiro ponto, é o ponto de partida pra qualquer coisa. É a busca da vida, né? Porque as pessoas ficam buscando só externo, externo, externo. E na verdade, primeiro precisa ter esse universo interior e interno equilibrado. Muito legal essa coisa do externo, é, nunca busque um corpo que não é seu, né? Essa coisa de a gente olhar revista e ver uma menina linda, magra. O teu corpo, ele é único, ele é maravilhoso, eu tenho certeza. E busque o seu corpo. Busque o seu. Sem modelos, né? Sem modelos. Sem modelos, é. Por favor, sem modelos. Busque o seu, está bem com você, com o seu corpo, ele está belo, né? É maravilhoso, né? Nós nascemos com a musculatura forte já. A gente não precisa fortalecer a musculatura, ela já é forte. Ela é natural, tá? Se não fosse assim, o cara lá no Nordeste, que não tem academia, não ia conseguir puxar a corda, não ia buscar o peixe, ele não teria força pra fazer tudo isso. Então, nós já temos a força, a força já está inata no nosso corpo, ela é natural, tá? Então, a gente não precisa pegar, se você quiser pegar, você pega, né? Mas a gente não precisa fortalecer o músculo pra viver bem, pra poder carregar uma caixa, pra poder fazer as coisas do dia a dia. Nós não precisamos fortalecer, porque os músculos já são fortes. O que acontece é que, muitas vezes, nós temos excesso de força num lugar, num músculo, e esse excesso de força rouba a força do outro músculo, que está oposto a ele, por exemplo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o bíceps, que está com excesso de força, o que está oposto a ele vai ficar sem força. Vai ficar... Então, nós temos uma desarmonia da musculatura. Quando você harmoniza isso, o seu corpo já tem a... Ele vai ter a força pra fazer o que você quiser. Todas as cadeias musculares, elas são todas compensatórias, como a Daniela acabou de explicar. Um esforço em determinada direção, provoca necessariamente, ou precisa necessariamente, de um relaxamento de outra. Quer dizer, há um equilíbrio entre compensação. Eu, particularmente, já atendi pacientes pequenininhos, assim, Ah, puxei 200 quilos hoje. Parecia o homem, aqueles desenhinhos, assim, né, todo troncundinho. E com dores, né, eu falei, pô, é um corpo torturado, né. Eu olhava pra ele e falava, torturado. Ele está se torturando. Está apertado, né. Nada contra. Dá pra ver, está apertado. É, é duro, assim, rígido. Com dores, até. Ele é tratado de dores. Eu ficava olhando... É uma tortura, quer dizer, nada contra ao puxar ferro, levantar pesos, nada contra isso, de jeito nenhum. Então, mas na medida certa, né, quer dizer, exacerbando um determinado tipo de cadeias musculares por conta de sei lá o quê, chegava com um monte de dor por conta de excessos de uma cadeia e insuficiência de outras. Exatamente. É, eu agradeço muito a tua presença, Daniela. Eu sei que não foi muito fácil a tua vinda, via de placa de carro, sacrificou a sua agenda profissional. Mas, sem dúvida, eu tenho que te agradecer de coração, de mente e coração abertos, porque você está fazendo com que o nosso programa realize o seu objetivo principal, que é saúde e qualidade de vida, né? As medicinas tradicionais, as técnicas modernas, de modo a... não só a cura das doenças, das patologias, assim, mas como uma manutenção da saúde. Porque toda patologia, entendemos nós, é um sinal de alarme, o que mostra que alguma coisa não está bem. Desde uma pequena dorzinha, até as doenças mais crônicas e mais sérias, que não foram tratadas no período prévio e que acabou desembocando numa cronicidade ou num problema um pouco mais sério. Então, sem dúvida nenhuma, a sua presença aqui fortalece nossa ideologia, fortalece o nosso objetivo, nos anima a continuar nesse trabalho, nos dando mais um rumo, mais um caminho, para que possamos trilhar no sentido da qualidade de vida, que é a saúde e que é a alegria, que é o prazer de estar vivo e estar realizando algo proveitoso, não só para nós, mas para os demais.